Conselho de Imprensa promete-se e coopera o parceiro Cira, onde continua a capacita jornalista Cira. Terça-feira, Conselho de Imprensa, encontro o responsável média, representante e jornalista no parceiro Cira e a âmbito comemora aniversário Cainian, Badanen. Plano estratégico no plano ação anual sai assunto importante durante o encontro. O presidente AJTL, no representante TLPU, exige Conselho de Imprensa a do prioritiza papel no participação feto e a vida jornalística no continuo a capacita jornalista de russa e formação. No NEE, Belejaten utiliza linguagem e a produto jornalístico no domina a área Oioin. Os jornalistas estão na expectativa. Então tem que preparar os jornalistas que não é bem, mas lá, ou na colher bebê que é público. Estão na 식um fórum Cira, do verdade cundade. Cira, nós temos que preparar nós Cira colher e eleito bom Cira. E nós promovem Cira. Biamente, eles estão educando, mas fica educando. Mas eles estão educando, mas já tem muita gente, mas digamos já cubra. E nós precisamos de uma cidade. Mas é para Billy tentar, nós temos que dar uma situação sensitive perspective de gêner Vê. Nós sempre acho que há tudo esse assunto, humoralismo, digamos. Uma obra importante para a escola que temos perspectivas, mas já tem operator de siaptego. A capacitação vai afetar o SIREN, promove o SIREN e a cobertura, capacita o SIREN e a cobertura. Presidente do Conselho e Imprensa, Virgílio Guterres, promete se submete a assunto importante SIREN e vai plano prioridade no promove jornalista SIREN. A atividade é a parceria, a parceria, a parceria continua, o desafio é o SIREN, a atividade é a parceria, o SIREN é o plano estratégico, a parceria, a parceria, o SIREN e a cobertura. Então, a parceria é a comunicação, a coordenação, o parceria do SIREN é o mais importante, a atividade é a parceria, a parceria que o SIREN e o SIREN é o objetivo comum. ou comunidade.